E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. E este vídeo ele é de extrema importância para milhões de pessoas. Pois é, este vídeo nós vamos tratar do seguinte assunto. Vocês que estão inscritos no Cadastro Único e ainda não fazem parte do Auxílio Brasil. O porquê isso está acontecendo? Quando vocês farão parte do Auxílio Brasil, você vai entender o que pode ter acontecido e se por algum momento vocês irão fazer parte do Auxílio Brasil. Deste grupo seleto aí que está recebendo valor de R$400,00 no mínimo. Então eu peço com enorme carinho. Assistam este vídeo até o final para que vocês saibam de toda a problemática que existe entre o governo federal e vocês que estão lá no Cadastro Único desejando fazer parte do Auxílio Brasil e ainda não fazem. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo de jeito nenhum. Eu peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos, porque aqui a informação é de qualidade, segura e verdadeira. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Entendido? Tranquilíssimo? Então vamos lá. Antes de começarmos, vamos ver aqui os relatos de algumas amigas nossas que nos mandaram aí. Vejam só aqui ao lado. Primeiro comentário. Estou no Cadastro Único, tenho renda per capita de R$100,00 e ainda não recebi o Auxílio Brasil. Essa outra amiga colocou, eu entrei desde abril e ainda não recebi um real. Reclamou essa outra nossa amiga e essa outra colocou, já perdi as esperanças. Entrei no Cadastro Único em fevereiro e até agora nada, disse a terceira amiga nossa aí. Afinal, por que algumas pessoas passam por esta situação? E aí, meu amigo e meu amigo, o que é que vocês acham? Então, vamos analisar todos os aspectos para que vocês entendam como que funciona essa logística do governo federal, certo? Vejam só, dados do Ministério da Cidadania apontam o seguinte, que pouco mais de 18,1 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamentos do Auxílio Brasil, neste presente momento. E para vocês terem ideia, são mais de 30 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único. E de acordo com a pasta, de acordo com o Ministério da Cidadania, o número de usuários do programa Auxílio Brasil é o maior da história. Em um nível de comparação, o antigo Bolsa Família chegou ao fim em novembro de 2000, de 2021 do ano passado, certo? Atendendo aproximadamente 15 milhões de cidadãos. Isso mesmo. Então, antes do Auxílio Brasil era Bolsa Família. E o Bolsa Família lá em 2021 atendia aproximadamente 15 milhões de pessoas, certo? E com o Auxílio Brasil mudou aí essa realidade. Mas então, por que tantas pessoas afirmam que estão no Cadastro Único, obedecem ali aos critérios de renda e ainda não entraram no Auxílio Brasil? Essa é a grande dúvida de milhões de pessoas. O Ministério da Cidadania explica que o aumento do número de usuários não foi suficiente para atender todos os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade. Ou seja, aquelas pessoas que estão de fato precisando do Auxílio Brasil não tiveram como ser atendidas pelo governo federal. Além disso, a própria pasta do Ministério da Cidadania afirma que não há mais espaço no orçamento para realizar o pagamento. Ou seja, o governo federal não disponibiliza de mais verbas, de mais dinheiro para colocar novos beneficiários. É pessoal, infelizmente. Desta forma, o cidadão que tem direito ao programa precisa esperar até que uma nova vaga venha a ser aberta aí, venha a surgir. E antes que vocês me perguntem, infelizmente não há prazo definido para que isso aconteça, para que a abertura de novas vagas aconteça. No entanto, o Ministério da Cidadania, ele garante sim que poderá inserir mais pessoas no decorrer dos próximos meses, como aconteceu em abril e como aconteceu em maio. E uma coisa muito importante é que o cidadão entenda que não há garantia de novas entradas. Tudo depende exclusivamente da situação orçamentária do governo federal. Então, Jeff, você é garantido que eu vou entrar no Auxílio Brasil? Infelizmente não. Nós dependemos exclusivamente do orçamento do governo federal. E segundo informações do próprio texto oficial da Lei do Auxílio Brasil, o governo federal, ele conta com um orçamento de pouco mais de 89, 92 bilhões de reais aproximadamente para os pagamentos dos 12 meses do programa este ano. Então, neste ano de 2022, é de 89 a 92 bilhões de reais só para pagar aos 18,100 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. Certo? É possível sempre atender mais de 18 milhões de pessoas. Entendido? Então, pode ser incluído novas pessoas? Sim, pode ser incluído. Até porque em abril e em maio foi incluída novas pessoas. Jefferson, e qual o número real dos beneficiários? Quantas pessoas hoje recebe o Auxílio Brasil? Como dito anteriormente, cerca de 18,1 milhões de brasileiros receberão o Auxílio Brasil neste mês de junho. Então, neste mês de junho, aproximadamente 18 milhões e 100 mil pessoas receberão o Auxílio Brasil de 400 reais. Dessa forma, é possível afirmar que o Palácio do Planalto já está no limite de pagamentos para os usuários permitidos pelo atual espaço orçamentário. Ou seja, o valor que tem disponível é para pagar a essas 18 milhões de pessoas, um pouco mais de 18 milhões de pessoas. Certo? Na prática, para que essas pessoas, essas novas pessoas entrem no benefício, é provável o quê? Que outras pessoas tenham que sair. Ou então, que o governo faça das tripas o coração para colocar novos beneficiários. Caso o governo federal aumente o número de usuários do Auxílio Brasil, agora neste mês de junho, é pouco provável que o número seja muito diferente do que já vinha sendo registrado nos meses anteriores. Lembrando, em fevereiro, em março, em abril e no mês de maio, foi sim colocado novas pessoas. Não um número alto, mas foi colocado novas pessoas. E vejam só, entre os meses, para vocês terem uma noção, entre os meses de abril e maio, por exemplo, o número de pessoas que entraram no programa Auxílio Brasil foi um pouco mais de 56 mil pessoas, aproximadamente. Certo? Trata-se, portanto, de, vamos dizer assim, de um patamar de aumento que não chega nem perto do tamanho da fila de espera. E você deve estar se perguntando, Jefferson, e quantas pessoas estão esperando para entrar no Auxílio Brasil? E é ali um milhão de pessoas? Um milhão e cem mil? Quinhentas mil? Um milhão e quinhentas mil pessoas? Quantas pessoas estão aguardando a entrada no Auxílio Brasil? Infelizmente, milhões de pessoas. Pois é, na última semana, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, divulgou mais detalhes sobre a lista de espera para a entrada no Auxílio Brasil. Os dados mostram que pouco mais de 1,3 milhões de brasileiros estavam nessa situação lá em março. É, lá em março. Neste mês de junho, aproximadamente, vou chutar aqui para vocês, mais de 2 milhões de pessoas estão aguardando essa entrada no Auxílio Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas. Então é muita gente. Em março, era 1,3 milhões. 1 milhão e 300 mil pessoas. Hoje, hoje, é mais de 2 milhões de pessoas querendo adentrar no Auxílio Brasil. Infelizmente, o governo federal não tem recursos para isso. Quer dizer, dinheiro tem. Porém, o orçamento que foi liberado não pode colocar mais pessoas. Essas 2 milhões de pessoas. Agora, você deve estar se perguntando, certo, Jefferson, nós fizemos a inscrição no Cadastro Único, nós estamos esperando aí o governo federal nos colocar. O que é que você nos aconselha? Você, como na sua visão jurídica, o que você nos aconselha? Vejam só, ao cidadão que está na situação, a dica é, infelizmente, esperar e manter o seu Cadastro Único atualizado com todas as informações verdadeiras sobre você e sobre os seus familiares que moram na mesma residência que você. O indivíduo se mantém com chances de entrar no decorrer dos próximos meses, caso você deixe todos os seus dados atualizados. Ah, Jefferson, eu estou na fila. Se o governo federal está dizendo que não tem condições de colocar mais as pessoas, eu não estou nem aí, não vou atualizar mais não, vou deixar para lá. Não façam isso. Por quê? Porque todos os meses, milhares e milhares de pessoas estão saindo do Auxílio Brasil. Por quê? Porque não estão atingindo mais as regras. E por essas pessoas não estarem mais atingindo as regras do Auxílio Brasil, o que acontece? A fila vai andando. Já viu aquele ditado? A fila está andando. Então, não deixem os seus dados desatualizados, certo? Se você tem esperança de entrar no Auxílio Brasil, que não seja esse ano de 2022, mas que seja o próximo ano de 2023, então, mantenha os seus dados atualizados sempre. Se houver qualquer modificação, vai lá no Crais e atualiza os seus dados. Beleza? Entendido? Então, se você está na fila de espera, infelizmente tem que aguardar ser selecionado. Infelizmente. Beleza? Entendido? Qualquer outra informação, vamos trazer aqui para vocês, claro, de uma maneira sempre clara, de uma maneira sempre qualificada, baseado sempre na lei, para melhor trazer as informações para todos vocês. Se você gostou do vídeo, eu peço com enorme carinho, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!